O Santuário de Aparecida é um projeto cuja construção foi iniciada em 1955 e por volta do ano 2000 recebeu o projeto iconográfico interno do artista Cláudio Pastro. Sobre o seu trabalho no santuário nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que tudo que ele pôde assimilar durante os 40 anos em que se dedicou à arte sacra foi consumado nesse projeto. No interior do santuário entre inúmeros detalhes um deles é primordial destacar a centralidade do Cristo que o artista fez prevalecer sobre todo o conjunto. É o mistério pascal ali celebrado que dá essa centralidade e os elementos iconográficos convergem para o centro do edifício onde está o altar e a cruz vazada. Ao olhar a cruz nosso olhar se dirige para o alto e através do corpo do crucificado nosso olhar consegue enxergar de um lado o nicho da mãe aparecida e do outro o vitral cuja cor vermelha coincide exatamente com o coração do crucificado. Mãe e coração, símbolos que caracterizam esse espaço muito mais que as nossas palavras. É o nosso olhar modificado por uma fé que se vê. Uma boa visita a todos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL